Oito horas da manhã em ponto, nós estamos dando início a mais uma edição do Jornal Gente. Hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é professor da Universidade de São Paulo, participou ontem da abertura do ano letivo na USP. Dia 27 de fevereiro, hein? Abrindo o ano letivo na USP. Outro assunto para a gente detalhar numa próxima oportunidade, porque eu quero me concentrar hoje no discurso do que disse o ministro Alexandre de Moraes nessa manifestação. Ele falou sobre democracia, falou sobre medidas que precisam ser tomadas para que nós possamos deixar a nossa democracia cada vez mais sólida. O ministro defendeu novamente, não é novidade para ninguém, regulação das chamadas Big Techs, as empresas de tecnologia, que são responsáveis aí pelas comunicações que temos e pela disseminação, muitas vezes, de conteúdo que é produzido por outras plataformas e pela manifestação das pessoas nas redes sociais, uma forma do cidadão se manifestar nesse mundo cada vez mais tecnológico e globalizado. Mas vamos ouvir exatamente um trechinho do discurso do ministro Alexandre de Moraes para os nossos comentários. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de bambã contra o popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Estou de acordo, ministro. Temos que fortalecer a democracia, temos que deixar quem quer ir numa manifestação com cartaz e livremente, sem o medo de poder ser repreendido pela manifestação, seja lá qual for a manifestação. Afinal de contas, se estiver incentivando crime, se estiver cometendo algum delito, há mecanismos para esse tipo de reparação. Precisamos fortalecer a democracia, ministro, não fazendo com que pessoas que cheguem a um aeroporto no Brasil e tenham a documentação necessária para entrar, não estejam trazendo nada ilícito na sua bagagem, possam entrar no Brasil livremente. E não fique sendo interrogado sobre questões absolutamente pessoais, numa visita, seja trabalho ou seja passeio. Precisamos fortalecer a democracia, ministro, impedindo, por exemplo, que a vítima seja acusadora e julgadora no mesmo processo. Afinal de contas, no Estado Democrático de Direito, não temos isso como previsão. É dessa forma que a gente precisa fortalecer a democracia e não de outras formas, como só a vontade de alguns, isso não é democracia, pode prevalecer, por exemplo, perante o julgamento da maioria, perante aquilo que se acha que é certo ou errado. Afinal de contas, não é de hoje que estamos alertando para um movimento da justiça muito perigoso, que tem sido no caminho de confronto à legislação ou de algum tipo de criação legislativa por parte de juízes, o que também não combina com a democracia. O que nós precisamos é apenas fortalecer aquilo que já está colocado hoje para o Brasil. E o Brasil, que sobreviveu muitas vezes nesses últimos tempos a processos traumáticos, como processos de impeachment. O Brasil, que recentemente deixou de lado delírios, loucuras que foram sugeridas de alguma forma em reuniões ministeriais para que nós optássemos por um caminho que não fosse o caminho democrático. As próprias instituições brasileiras estão preparadas e já mostraram isso no nosso passado recente. Então não precisamos de muito aprimoramento, precisamos corrigir esses erros que estão sendo construídos agora, principalmente pelo Poder Judiciário. 8 horas e 4 minutos da manhã.